Esqueça Se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Não, não te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Esqueça 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 Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer Te faz sofrer e até chorar Oh, oh Não chore mais Vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais Não chore mais Não chore mais Legenda Adriana Zanotto